O jeito que eu sou sortudo, vai ter um player marcando aqui, ou não, um clã, né, na real. Tá aqui alguns pente fora que não ia usar, e algumas coisas. A mozinha escondi ela, que eu achei munição pra Winchester, né, então. Esse sol na minha cara, velho. Eu sei que baixo, e o sol na minha cara aí me lascou. Eu tô de plate? Tô. Eu vou olhar, velho, eu não vou me preocupar muito com o player, não. Aqui é pra achar a granata, velho. Pega a munição! E por trás. Vou me camuflar aqui, vou carregar meus pente. Eu não ouviu nenhum tiro, eu só ouviu aquele cara lá que passou por nós. Tem uma city de player, velho. E depois eu tenho que armar tudo de novo Tá numa travadinha chata, velho Vou nem falar, né? Vou nem falar nada Se eu achar um pente, eu meto o pé, velho Sério? Ah, que isso, jogo? Não vai ter jeito de ir pra lá, velho Queria me mocar ali, velho Dá um pente de pau Na real, eu preciso de pente de munição, né? Ah, aqui tá minha resposte pau Ah, não tem espaço pra trocar arma Que merda, velho Não sabe o que que era resposte pau também, não? Não sabe, eu te entrevista Nossa, que susto zumbi Ah, cara Mano, como assim, velho? Nossa Limpando isso aqui, eu fui lá ver o cara, velho Eu tenho que trocar de chata aqui Que merda, velho Tem um aqui Tô comendo teu pé, velho Calma, minha arruinou Arruinou O pleite ali me salvou, velho Graça que você era um player, velho Mano, geralmente aqui não tem esse tanto de zumbi não, velho Fica de zumbi, gente Fica de zumbi, gente Fala pra mim que é o último Tipo, eu acabei de local Se eu caí aqui, eu nem saí, tá ligado? Eu continuei aqui Vou lá ver o que eu confio, cara Então, provavelmente, ele ter, tá amigo? Minuição, pessoal Vai, se não eu perdi ele Como é que um cara desce, velho? Morre pra mim, velho Tipo, não tem muito, saca? Sei lá, velho Ou ele é muito ruim Vou tirar esses pente fora Eu nem tô usando Eu não vou usar ver esse vídeo, não Eu tinha 20 de palco Eu tô com todas as palco porque eu vou esconder elas perto do respawn Pra se eu morrer, eu voltar e pegar elas Vou me afastar um pouco Se for me organizar Se eu voltar lá, é pra pegar uma outra jaquita, velho Prefiro a FX Já tô terminando de arrumar meu loot O que que eu vou arrumar? Eu vou descartar as tuas pal e vou ficar com a M4 Um M4 e um enchefe Porque... Eu acho que é melhor, né, velho Foi esse supressor? Deixei um pente de 40 Tô com 3 pente É o suficiente É, então... Eu não entendi o cara Foi o cara que teve de M4 E não... Não me matou, velho Pra mim ele tinha me visto Mas ele não me viu, não Desceu mais um pouco Eu vou descartar a sua alma Porque morrer... A gente refaz o loot E como a gente sabe tudo isso, é spout fall Então não... Tem problema nenhum, não Aprei as latas de anticomita Eu tenho que fazer uma fogueira Só que antes eu vou ir lá pegar a minha... Clusa, né Mas antes eu vou dar uma olhada Que já tem uns 5 minutos, mais ou menos Que eu tô organizando o loot Tirando bala Saca de pente Colocando bala Ali era pra ter tanto muito ruim, velho Mas a M16 Se você sabe usar ela, velho Pô, tá louco, velho Uma baita arma Acho que o erro dele foi puxar a mira, saca? Até ele puxar a mira, ele já tomou vários tiros E eu, tipo Só puxei o crosshair mesmo E mirei, aponta e mira Eu não me engano é que tem uma chaqueta E os corpos de zumbi já sumiram a maioria A primeira chaqueta A primeira chaqueta aparentemente Pode ser playa lá, né Pode ser playa lá, né Eu acabo de logar Eu sempre acho playa, velho Que incrível Se eu achasse um pente de fall Eu ia pegar fall, velho Na moral Ele morreu ali ó, naquela barraca Olha lá Dois caras, full loot Será que me viram? Amigo deles, falei com vocês O site aqui Eles estão indo no sentido do dormitório, eu acho Cara, eu ia subir ali, saca? Sei lá pra quê Tipo, meu inconsciente falou Sobe lá e olha Dito e feito Dois caras, full loot Pelo menos dois, né Pode ser mais O negócio aqui É, a gente pode se encontrar aqui no meio, saca, velho Eu vou ir um pouco mais pra esquerda E se pá, ele só vai ir no dormitório Eu tô torcendo pra que ele só ir no dormitório, velho Que aí eu vou conseguir Matar eles Eu tô com Eu tô sem óculos Eu acho que eles podem estar por aqui, velho Mas eu vou olhar o dormitório Eu demorei pra vir, né, então Me falar que eu me perdi no caminho Ai, velho Ai, velho Eu esqueço como tem o atalho Olhando assim de relance pra ver se eu vejo alguma coisa Tem aquela árvore ali, ó Tem aquela árvore ali, ó Geralmente eu fico nela Mas ela é muito exposta E como aqui tem play, né Então não vai ficar, não Os caras vai procurar, saca Os caras sabem que tem play aqui e eles vão procurar Se eu ouvir um tiro eu vou atrás Mas eu não vou me expor, não Estranho, apareceu... Sei lá, velho Compi com arma, saca? Eu vou camperar um pouquinho aqui os dormitórios E vou meter o pé Combinado é que não tem um local certo pra camperar aqui, velho Mas não tem nada pra chamar a atenção dos caras, velho Tô dando uma olhada no amarelão 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 Certo, velho Graças que era um play ali em cima Tô quase me metendo o pé, velho Nunca puxam ir na hora que eu quero, beijo Eita carai, to muito longe do território Se não aparecer, acordei de cisco, na moral Três caras, sei lá, saca Tô chegando aqui nos prédios de Novaia Petrófica Tinha um carro ali, se eu não me engano, velho Tô chegando em Novaia Petrófica, nos prédios, pra olhar aquela base É, por que que eu não tô juntando o loot pra rai e tal, velho? Porque na maioria das passas que eu passei não tem nada, 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 nada Olha a sorte, olha a sorte Eu tinha escutado o tiro, velho Olha a sorte, velho Vamos seguir, vamos seguir Ele entrou aqui dentro Agora eu não sei se ele seguiu Eu tinha escutado o tiro, por isso que eu vim pra cá Ah, eu não acredito que eu perdi o cara, velho Eu tive a chance de te matar ele, eu não matei Eu tive a chance de te matar ele, eu não sei se ele Eu tive a chance de te matar ele Acho que esse ai não levantou nunca mais, só acho Mano, tipo, o Nath sumiu da minha frente Minha sorte que eu vi ele, velho Minha sorte foi só essa Vou olhar o loot dele rápido Como eu só vi ele, né E tem um milhão de tiro Provavelmente foi a preço mais cara Aí, olha só, velho Eu vou pegar a arma dele Suas granatas aí, eu não quero raitar mais, né Se vier é loot Mas pensa no que faz O cara vai pensar que eu sou amigo dele Mano, olha o tanto de loot que o cara tem, velho Então, olha o tanto de loot, velho